Oi galerinha, presentinho novo aqui no Toca Boca, mas antes eu vou pedir para se inscreverem no canal, ativar as notificações para não perder mais vídeos como esse e não se esquecerem de deixar o like porque isso ajuda bastante o canal e motiva a continuar gravando vídeos para vocês. Na verdade esse presentinho acho que saiu ontem, só que eu não tive tempo de vir aqui e abrir, pegar junto com vocês, então sem mais enrolações vamos ver. Olha parece que são dois presentinhos, o pacotinho deles é amarelinho normal, só que esse aqui do lado ele tem furinhos e quando tem quer dizer que é um pet, bom na verdade nem sempre porque as vezes vem um pet e não tem os furinhos, bom é isso. Hum, o que será que é o outro hein? Esse aqui eu já desconfio que seja um animal ou algo do tipo, então vamos abrir. Ah, é o caranguejozinho que aparece nos vídeos de trailer da atualização que chegou recente aqui no jogo. Hum, ele não faz barulhinho eu acho. Bom, agora vamos ver o que veio aqui nesse outro. Uau, quanta coisa! Ó, dá para ver que tem uma bola para a gente brincar na água. Tem também aqui essa roupa de banho azul e tem uma versão bebezinho. Adorei o lookinho, não dá para me experimentar roupinha pequena porque é para beber, né gente? Vou tirar aqui esse lacinho porque não está combinando. Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do presentinho, é claro. E eu vou ficando por aqui. Beijinhos e tchau, tchau!